o que é o pessoal combatente vamos tirar uma dúvida uma vez por outra treinamento online funciona ou não funciona olha só experiências do combate a gente tem dois tipos de treinamento online 2 funciona 100% do tempo e outro que não funciona 100% do tempo só que nós temos umas metas eu vou explicar como cada coisa funciona antes não esqueça clicar no like compartilhar com os amigos e do lado do inscreva-se tem o sininho lá você clica no sininho para receber as notificações se você se o treinamento online é foi você só ficar vendo vídeo sentado você não vai aprender nada você vai gastar o dinheiro não fazer nada se o vídeo for muito bom muito detalhado às vezes você consegue pegar detalhes que você não viu na aula inclusive porque você consegue repetir o vídeo só tem um problema no vídeo você não tem ninguém que veja do outro lado para ver se você está fazendo certo esse é um problema o segundo problema é você não ter um parceiro então como é que a gente resolveu isso tudo primeiro com combate eu sempre falo esse curso é para ser vendido para quem tem parceiro de treino pode ser seu amigo seu filho seu pai seu colega de arte marcial seus alunos de arte marcial se você faz uma outra arte marcial quer pegar os alunos e levar o combate ao calho qualquer curso nosso para sua turma é uma idéia bem legal e acaba sendo bem viável financeiramente filmar os vídeos e mandar pra gente de volta eu mesmo por enquanto tenho verificado a grande maioria dos vídeos eu tenho mandado outros para alguns instrutores às vezes que não dá para todo mundo eu vou verificando um a um e fazendo comentários no segundo tal você baixou a guarda no segundo tal nota que você só com a mão aberta e daí por diante combate funciona 100% do tempo assim e como é que a gente pode provar várias pessoas já viram fazer exame viram do acri ribeirão preto do estado interior de são paulo do sul do brasil viram fazer curso de treinamento inclusive do estado do rio também treinamento de combate cá é as notas não foram muito diferentes das notas presenciais as notas que foram mais baixas aqui não tinha um parceiro é permanente treinando com ele com esse indicativo ok mas em compensação quem está fazendo treinamento é é ao vivo que sempre tem parceiro tem tudo mas muitas vezes ele não pega os detalhes nos vídeos tem tudo arquivado não só de que eu tô mandando mas o gente que a pessoa mesmo fez para comparar caramba melhorei e fica tudo documentado tá a gente que a gente fala a gente fala pra pessoa subir pro youtube na opção não listado manda pra gente a gente vai vendo cada item tá então se vale para o intensivo de combate para o curso de introdução combato inclusive as outras graduações também que a gente está botando todas as graduações curso de introdução ao cale e para cursos não que a custa só o curso o cara vê o curso ponto ok ótimo é que a aula particular online que é um pouco mais detalhado quando você está comprando um pacote na universidade combate você comprou um pacote inteiro de vídeos de uma graduação inteira branqueteira verde um inteiro daí e aí você recebe tudo aquilo você vai estudar aqui de acordo com as recomendações que eu tenho o próprio vídeo aula particular não eu pergunto pra você vejo quem você é quanto o currículo quanto a experiência e eu vou dando a matéria de acordo com o que você sabe e o vídeo é para você então fala o teu nome a marcos hoje é o dia tal olha essa aula hoje é essa que é só eu faço a aula explico ele me manda o vídeo na mesma semana né essa é a responsabilidade dele se ele atrasar uma questão do aluno na mesma semana eu corrijo ok isso aqui não foi muito bom não corri disso mas vamos avançar e passa outra matéria então são dois valores diferentes são duas coisas diferentes aula particular online cobro o valor de uma aula de mensalidade normal quem eu gasto mais ou menos uma hora por mês para trabalhar isso porque eu vejo os vídeos e tal de cada pessoa e aula a não por isso não é exatamente como aula particular contou vendo ao vivo mas em breve eu vou liberar algumas aulas só porque o pessoal de aula particular ao vivo mesmo na academia é então são dois tipos de pacote é o cara aprende vamos lá como eu falei os exames mostraram que aprende só que a experiência prévia dele conta e ter um parceiro bom é essencial essa que a chave então sugiro que esse curso de introdução sejam para quem tem um parceiro quem tem manopla em casa ou quem tem a própria academia ou quem tem uma turma de alunos ou quem já faz arte marcial com um amigo quer trazer o combate pra lá puxa mas eu posso me agradar pelo combate olha só você vai fazer o treinamento online tá ou particular ou outro particular claro que as notas são muito melhores resultado é melhor e você você vai poder fazer o exame presencial no treinamento online é particular se você já é da combate dependendo do exame como as coisas podem ser feito de repente faz o exame técnico você firma parte de luta a gente ainda está estudando isso é a curso mas não é um curso que você só vê o vídeo é um curso que é tudo detalhado a gente mostra de vários anos explica cada detalhe e você tem a responsabilidade de mandar o vídeo de volta para ser conferido essa é a diferença ok aproveita que o black friday está chegando é hora boa para vocês verem a idéia desses cursos tá e trazer o combate com a sociedade você precisa ser um pioneiro você se tomar um um mentor depois um coordenador daí por diante exames você pode fazer exames em belo horizonte são paulo é curitiba em breve porto alegre daí por vários lugares vários pontos rio de janeiro com a niterói isso é a gente está expandindo os pontos onde você pode fazer os exames presenciais para poder valer tudo ok e também tem um curso intensivo que é presencial você também pode fazer as duas primeiras graduações que é o suficiente para você dar aula para iniciante em seis dias de aula particular ok porque pessoal qualquer coisa manda e-mail para info arroba combato ponto org lembra que é combate com cá e eu respondo todos no mesmo dia se quando o cara fala pra mim ah você não mandou no mesmo dia é porque ele verificou escreveu o e-mail errado então presta atenção nisso tá eu respondo todos no mesmo dia obrigado pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.